Pode atualizar o seu Xiaomi agora, galera! Saiu a mais nova MIUI Alpha Launcher e eu vou te mostrar tudo no vídeo de hoje. Bora lá! Bom pessoal, isso mesmo, saiu a mais nova atualização da MIUI Alpha Launcher, que é o iniciador de sistema da Xiaomi. Olha só pessoal, a versão que está disponível é a Alpha-4.26.0.4312-011-82104. Ela pesa aí 37,08 MB, então dá para você baixar, é super levinha, galera. Bom, o que é que tem de Change Log? O que foi que trouxe a atualização dessa nova MIUI Alpha Launcher? Olha só galera, ela está corrigindo vários bugs, né? E como sempre aqui, o pessoal do MIUI System Update falam que talvez não funcione na versão global. E aí eu vou jogar para vocês. Vocês vão baixar, eu vou deixar o link na descrição e vocês vão me dizer se está tudo corrigido. Olha só, porque ele falou que corrigiu vários bugs, né? Bug de abertura de animação de aplicativo, fixação de widgets, enfim, tem muitas correções aqui. Além disso, ó, bug dos ícones das aplicações que no desktop, o widget nativo não pegava, o dark mode agora está pegando. Olha só que legal, galera. Bem tranquilo aqui, né? Então vamos lá deixar aqui um joinha para o pessoal do MIUI System Update. Ok. Vamos atualizar. Link na descrição. Galera, o que foi que eu percebi? Olha só pessoal, como sempre, né? A cada atualização, a Xiaomi deixa a sua launch mais leve, mais suave. Olha só. Olha essa animação de entrada, né? Então, cada upgrade que a Xiaomi faz, cada novidade, né? Que ela está trazendo aí, traz essa animação, né? Olha só que legal. Um efeito de mola. Todo mundo adora isso aqui, viu? Desde a MIUI 12. E aqui a Xiaomi está deixando para a gente, né? Essa nova MIUI Alpha Launch, se você ainda não baixou, não está conhecendo, não sabe o que eu estou falando, Ela traz a nova área de widgets aqui, galera. Olha só. A nova área de widgets fica aqui bem no meinho. Então, se você quiser colocar aqui algum widget bem bacaninha no seu dispositivo, é só vir aqui, ó. Tem várias opções para vocês colocarem. Tá certo, galera? Olha só. Muitos widgets. O widget do Facebook finalmente foi corrigido. Se você usa o Facebook ainda aqui em 2022, vai adorar essa nova função aqui. E também, né? Claro. Eles mantiveram o widget do TikTok. Olha só que legal. Então, se você usa aí, né? O widget de Facebook e o widget do TikTok, vai adorar também essa atualização do MIUI Alpha Launcher, né? Não está crachando o Facebook, né? E além de outros widgets também. O widget de Telegram. O widget do WhatsApp ainda não atualizou, né? Quem sabe aí, numa próxima versão, venha aí algum widget do WhatsApp bom para a gente. Mas, no mais, resumindo, é isso. A galera é correção de bug e animação do sistema, tá certo? Olha só que legal. Tá aqui, desse jeitinho. Essa é a atualização da MIUI Alpha Launcher. Galera, caso você queira baixar o link, vai estar na descrição. Baixa aí, que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. No mais, é isso. Galera, se você gostou, deixa o like, se inscreve. Ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais, porque eu vou ficando por aqui. De olho nessas correções. De olho em novidades. Pra trazer tudo em primeira mão pra vocês. E vocês, aí do outro lado, com o seu Xiaomi atualizado. Fica até aqui. Fica alerta. Falou, galera! Fica alerta.